E olha que notícia interessante, hein? Atenção, o Piauí exporta a acerola dos tabuleiros litorâneos de Parnaíba para os Estados Unidos e Europa. É, a produção local é muito vasta. Tá aí, ó, as imagens pra você. A Verônica Costa está ao vivo e tem detalhes pra gente. É notícia boa aqui dentro da nossa programação. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho dos tabuleiros. A Natália foi lá no passado também. Então temos todas as imagens, os detalhes. E essa novidade, né, Verônica, é com você, minha linda. Bom dia. Oi, Tracy. Bom dia mais uma vez a você e a todos. Olha, exatamente, os distritos de irrigação dos tabuleiros litorâneos que ficam localizados na zona rural do município de Parnaíba, eles ultrapassaram a marca de 4.213 toneladas de acerola só em 2023. É um dado que ele é referente ao ano passado e que foi divulgado pela Associação dos Irrigantes do perímetro do Ditalpe. A área plantada de acerola ali dentro do Ditalpe hoje, ela corresponde a 350 hectares e é um comércio bastante vasto aqui no município. Hoje essa plantação de acerola, ela abastece não só a cidade de Parnaíba, mas como bem colocado por você logo no início, já é exportado para os Estados Unidos e para países da Europa. A acerola, que ela é consumida de diversas formas, tanto o fruto de amaduro como também verde, como ela é exportada para a Europa, ela é prensada e ela sai na forma de prensa, e lá fora ela se transforma na nossa vitamina C. A acerola, ela corresponde a 30% dessa área plantada dentro do Ditalpe, o que gera emprego e renda, mão de obra direta e indiretamente ali dentro do Ditalpe. É uma cadeia produtiva bem avançada, em pleno desenvolvimento, o distrito de irrigação dos tabuleiros litorâneos, e que é incentivada pelo governo do estado do Piauí, que constantemente atua com a pesquisa, o financiamento e a assistência técnica para produtores de diversas culturas que atuam dentro dos tabuleiros litorâneos. Quando a gente fala de diversas culturas, a gente não fala só da acerola. Nós estamos falando de muitas outras frutas que são produzidas ali dentro, três. Ô Verônica, que maravilha, imagens belíssimas, o conteúdo é maravilhoso, segue acompanhando esse trabalho aí de perto, diante de qualquer novidade, quem sabe a gente pode ter uma reportagem espetacular sua com as informações aqui. Obrigada, viu minha linda, qualquer novidade você volta aqui dentro do nosso Piauí Noir.